Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série LEGO Jurassic World! Vem comigo galerinha! Há 15 anos, John Hammond teve um sonho. Daqui a meia hora, o sonho de John Hammond reimaginado se tornará real. Esta noite inauguramos o Parque Jurássico de Santiago com uma mega atra... O barco chegou. Chegou sim. Nossa, você viu aquilo? O que eu estou dizendo? É claro que viu! Você pode ajudar o repórter? Ele está preso. Eu tentei puxá-lo, mas eu não consegui segurá-lo. Tudo bem, vamos ajudar o carinha. Ah, eu tinha que comer... Mestre, repórter você. Tem que me tirar daqui. Preciso entregar esta história. Estou perdendo a exclusiva. Ha, ha, ha. Tudo bem. Isso, continue puxando. Vou te salvar, carinha. Estou livre. Uh, uh, obrigado. Isto vai me render oculiza. Legal, salvamos o carinha. Vamos ver o que tem mais por aqui. Onde está a tripulação? Está legal, carinha. Nossa, se você não estivesse aqui, ele iria... Bom, eu acho que não iria nada. Ele não tinha como sair do lugar. Vamos que vamos, galerinha. Muita calma nessa hora. Show, ganhota! Ha, ha. Olha só, tem outro carinha preso aqui. Vamos ajudar ele, minha gente. Encontrei a manivela. Legal. Agora é só girar. Já tem umas pecinhas quicando. É só montar. Legal, gente. Caraca, haha. Fui mal, garotinha. Olha só. Encontrei uma escada. Legal. 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 Toma. 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 Vou quebrar isso aqui. Toma. Toma. É só montar. Está curtindo a série LEGO Jurassic World? Está gostando? Então dê um pisão no like. Mas tome cuidado para não esmagar o seu aparelho. Ha, ha, ha. Fica a dica do Caraca Games. Legal, gente. Agora vamos tirar o container de cima do carinha. Muita hora nessa calma. Ha, ha, ha. Minha nossa. Caraca. Ali tem um dinossauro. Vamos continuar aqui, galerinha. O que é isso? Mas que... Você não pode ficar aqui. É propriedade particular. Ó, sinal deles. Igualzinho a Marie Celeste. A população da Marie Celeste foi decorada por... Toma. Toma. Ah, ah, ah. Bem, aqui tem um minikit, galerinha. Ha, ha. Ah, depois vou fazer uma série mostrando como pegar todos os minikits. Ah, claro. Solvei a âncora depois do acidente. Ótimo timing, imbecis. Ah, meu Deus. Piratas, deteia-os. Que pirata o quê? Ha, ha, ha. Toma. 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 Deixa eu montar. Legal, gente. Um trampolim. Uhul. Ha, ha. Vamos abrir por onde a tripulação conseguiu. Ah, olhamos se tem esquis aquáticos atrás do navio. Vamos abrir aqui. Vocês não são da tripulação. Que isso? Toma, carinha. Toma. 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 Ah, tá muito fácil. Aqui. Opa. Eu, hein. Ha, ha. Agora é só montar. O que será que tem aí dentro, gente? Muita calma nessa hora. Cuidado. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Como é que a gente vai passar aqui? Ah, tem uns pecinhos quicando. É só montar. Vai lá, doutora. Pula. Ela pula muito alto. Olha aí, que da hora. Vem comigo, doutor Yan. Ei, estão fazendo o que aqui? Estão aqui passeando. Ha, ha, ha. Toma, carinha. Minha nossa, ela luta muito. Ela luta melhor do que o doutor Yan. Aí tem um ambar de dinossauro. Eu não vou pegar, galerinha. Depois vou fazer uma série mostrando como liberar todos os dinossauros. E como pegar também todos os minikits. Toma. Toma, carinha. Bem aqui tem um dinossauro, gente. Pelo barulho, eu acho que é o tiranossauro Rex que está preso aí. Calma aí. Vamos te salvar, carinha. Não, pra longe do controle. Vamos precisar de um barco. O equipamento de contenção está aqui. Vamos botá-lo no barco. Onde está o bebê? Num lugar seguro, porque... Onde é esse lugar? Como encontraremos o adulto? Sei que eu gritaria. Onde está o bebê? Onde está o bebê? Onde está o bebê? Agora estou controlando o carro Caraca Corre Vá ver a mamãe tiranossauro Rex Ela está querendo o filho dela, gente Minha moça O caminhão bateu nela Vamos atrair ela para fora daqui Ui Ai meu Deus Vamos Caraca, gente Minha moça Que irado Acabei pegando Dois minikits sem querer Opa, opa Muita calma nessa hora, minha gente Vamos Acelera Doutor Yan Pisa fundo, carinha Minha moça Ela já apareceu aí É, hein Caraca Caraca Vamos nós Pronta Onde está o Rex? Ainda atrás de nós? Doutor Malcom O que fez com ele? Eu quero aquele bebê Aí está você Espera 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 Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero aproveitar esse vídeo Pra te agradecer de coração E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que hein? Se inscreve aí vai Eu quero que venha inscrito aqui no canal Venha logo fazer parte da família Caraca Games Uma família de amigos E aí 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 Bem galerinha Chegamos ao final De mais um vídeo Quem gostou Comenta Dá like E se inscreve no canal Forte abraço a todos E aí Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma